Clube do Rengo 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 Obrigado. Obrigado. Não vem com a vitória, vitória. Mas tem um futeiro. É mais importante. Caralho. Tchau. Eu ia chamar aí para o Big Brother. É, rapaz. Deixa eu anunciar. É, rapaz. 202, 23, qual é o teu nome? Gabriel. O Gabriel, tá lá. Gabigol do Leão. Vai estar o Big Brother. Qual é o que eu fiz? Qual é o que eu fiz? Cal, cal. Cal, cal. Cal, cal. Cal, cal. Cal, cal. Cal, cal, cal. Cal, cal. foi sal foi sal 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 remo 극 pork pork also meat Tramô! Tramô! Porque você vai por uma bucurinha! Sol! 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 Sol na bucurinha! Colocada! Leão e Chinefap! Tá a seguir! Tá a seguir! Parabéns! Eu também sou do Leão, pô! O sangue morto! O sangue morto! Évoa! 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 E aí Ana Maria papai Leão campeão Eu já sabia E aí E aí E aí E aí Tá E aí Eu ainda não entendi porque cortaram a luz da moscura Para não fazer essa lá foi Tá mucura escrota do caralho, vai tomar no teu cú Gostei do último Vai, vai, vai Vai pro chiqueiro, vai filha da puta, vai Vai pro chiqueiro, vai filha da puta, vai Deixa eu me dar o vinho, vem Deixa eu me dar o vinho 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 . . . . . Soul ! Soul ! Soul ! Soul ! Soul ! Soul ! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só não vai correr, não adianta correr Só não vai correr, não adianta correr Só não vai correr, não adianta correr Antes de abrir a boca pra falar mal de mim Te põe no meu lugar, vai ver, não é bem assim Quem pode nos julgar é Deus, sou da número 1 Tocinha da remoção, abelde do leão azul E cuidar do teu Deus, eu cuido do que é Deus Se for torcida é vagabunda, o problema é seu Basta a sua cara, deixa, eu faço a minha E rola pela chave, não é minha linha Ficará em vontade, aí seu banco de bichar Vai ser esculachado, vai ficar lá na pista O banco de autoridade é proibido O banco de MC é rap, o que dá custo Eu quero esperar, deixar acontecer Eu quero mudar, isso tem que mover O banco de autoridade é proibido O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo Eu quero dar, isso tem que mover O banco de MC é rap, o que dá custo Eu quero dar, isso tem que mover O banco de MC é rap, o que dá custo Eu quero dar, isso tem que mover O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo Eu quero dar, isso tem que mover O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo O banco de MC é rap, o que dá custo No estádio, eu sou super frinqueiro É, tá, tá, pude, ponte guerreiro Jovem bocada, no estádio, eu sou super frinqueiro Sai, sai na frente Seca a remoção, deixa a paz quente Sai, sai na frente Seca a remoção, deixa a paz quente Sai, sai na frente Seca a remoção, deixa a paz quente Sai, sai na frente Seca a remoção, deixa a paz quente 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 Com a nossa bandeira que planejar Nós todos saberemos com a voluntad Seca a remoção, deixa a paz quente 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 e no céu Só tem camisadas cozes de camas da ficção Alomota o Forria, galgões do Aranhão A jovem alvinegra fortalece O figueirinho Tão hidráulico Eu tenho, eu tenho, porque você matou a minha furinha Eles tão nervosos, eles tão nervosos, porque eu vou levantar de novo Pois são, pois são, eu não é mal Pois são, eu não é mal Sound, 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 a little bit loud Sound, 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 a little bit loud Sound, 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 a little bit loud Sound, sound, a little bit loud Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí É muita puta, muita puta, é muita puta Hoje eu sou um filhete, vou mandar para um alemão Se eu deixar passado para lágar o meu pé É para tudo, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta Lá vai o povo, povo Balança, 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 bloco, balança, 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 balança Oi, carita, queda puxa, queda puxa Oi, carita, queda puxa Feche de leite, vou mandar tudo em mim 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 É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo E meia duas horas, ela sobe a rua da mina já querendo puta Com a capa do mundo, com a capa do mundo, com a capa do mundo Eu veio porque quis, ninguém te forçou Eu veio porque quis, ninguém te forçou Luta na treta de abate, tatatrova no motor Tanto cê, tanto cê, tanto cê Essa é a de meu de produzido, só são são Com a capa do mundo, com a capa do mundo Eu veio porque quis, ninguém te forçou Luta na treta de abate, tatatrova no motor Tanto cê, tanto cê Tanto cê, tanto cê Pra quem quem não coça o bar, posso o bar, posso o bar Lembrando no copo Abate, papai Apaixoni, 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 apaixoni Apaixoni, 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 apaixoni Carota, caixa, 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 caixa holoca Bora bora, bora, bora pra cima da R food Saudita, corra! Ações do gol, caralho! Divertos da doca! Divertos da doca, você é do meu! 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 Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô me voou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quinhada, roubada da Senada, roubada da Corvinha demais Saudade da tua voz A gente falando em DC Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 eu gosto quando você se Gota com essa cara de maranta No novidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você Joga no celular de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você Se gota com essa cara de maranta No novidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você Ai, 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 ai Nunca mais, te digo, oh, diga, perdiamos, vai Ai, que saudade, ai, que eu não entendo Qual a alma da onde errou Saudade, na, que a dano, padaná Se trata mal, nada, vai Escalia demais, tá passado, padaná Toda a história é que vá Não há dúvida, sei que vá, 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 vá Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta, no momento que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, mas de mim, que eu vou te passar Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta, no momento que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, no momento que você faz O que é isso? De bandido, boa ideia, cuidado, não se apaixonou Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que é que aconteceu que ela tá querendo repetir Tô entendendo nada, tô malvado no setor Ainda fico apaixonada Chando na bota, bota, botadinha, salida 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 Não você te julhou Este Jive de Deus Se hum orar a minha camada Com a minha camada Seu historico Vai ser a minha camada Vai ser a minha camada Vai ser a minha camada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Põe sal na mocura Põe sal na mocura Sal, sal, sal Não, não, não Põe salna a mocura Como diria o técnico dele O corpo foi morto O grupo tava ruim O chiquinho tava podre E o Remo foi campeão Tem muita gente aqui na nossa É muita alegria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL